E agora nós chegamos aqui na Estofaria Venturini Estofaria Antipario Venturini Eu estou, é claro, com a Joyce E a gente vai dar as dicas da semana, né, Joyce? Gente, antes eu quero mostrar pra vocês Essa é uma escrivaninha, não é, Joyce? Linda de morrer Sabe onde é que eu usaria, Joyce? Eu acho que a gente, assim, pra dar aquela atualizada Numa peça mais clássica Eu colocaria ela ou de aparador no hall de entrada Um belo, uma bela banqueta de Capitonê Feita pela Venturini embaixo Ah, verdade Colocaria de penteadeira no quarto Botaria um esferro lindo Ou até, assim, de um aparador atrás de um estofado Fica legal Fica Fica Um abajur, livros Ou então a gente usa de escrivaninha mesmo, né? É verdade Mas tem mil possibilidades pra ela E pra aquelas pessoas que gostam de fazer aquela mistura do clássico com contemporâneo Ela é show, gente É uma peça temporal E que vai dar um requinte super especial dentro de casa E como vocês podem ver, eu e a Joyce estamos aqui em duas belas bergers De couro Que são feitas aqui dentro da estofaria Venturini A estofaria Venturini é craque quando se fala em Capitonê, em couro, não é, Joyce? Que é o grande carro-chefe de vocês, não é? Aonde nós somos profissionalizados diferentes das outras estofarias O que as outras estofarias apresentam? Sofás retos, né? E nós vamos dentro do Capitonê, dentro do antigo Pra fazer o quê? Pegar aquela poltroninha da vovó Semana que vem nós vamos mostrar um conjunto de poltroninha da vovó pra vocês Vai ficar lindo, eu já fui oficial atrás Vai ficar maravilhosa Que a gente pega o quê? O cliente tem antigo, lá guardadinho, lá que a vovó deu pra mãe Que ficou, que a mãe passou pra filha Ai, semana que vem a gente pode mostrar com essa banqueta também A minha banqueta Gente, eu trouxe uma banqueta pra ela que tem 70 anos Que era do casamento da minha mãe E eles vão restaurar essa banqueta, fazer um Capitonê lindo nela E eu vou colocar embaixo de um aparador na casa da minha casa Vai, sim Não é, Joyce? Isso Então, assim, ó, essas vergetes, pra quem tem o seu consultório, seu escritório Ou até na sua residência também A Bergera, ela é super conhecida pelo seu conforto, não é? Por ser uma cadeira imponente Que traz, assim, aquela importância dentro do estar, não é? Ela pode também ficar num parto É uma cadeira, assim, perfeita pra leitura Com essas duas orelhas aqui E aqui na Venturini, ela é feita desde o zero, gente Então a gente pode fazer o tamanho que quiser Pode usar os pés que quiser E a porração que quiser, não é? E também giratória como aquela da semana passada Que é um show, não é? Aquela poltrona giratória, uma bergera giratória Foi feita pra um médico Pode ser feita pra um advogado Ela vai dar toda a mobilidade O conforto é a classe de uma bergera, não é? Exatamente A estofaria Venturini também é craque quando se fala em Chester Falou em Chester, é a estofaria Venturini Os adequares, os decoradores e arquitetos já sabem disso Não é por menos que eles fazem tudo aqui, não é? Isso mesmo Só que nós viemos direto na fonte Então a gente fazer direto na fonte é muito melhor E aqui na estofaria Venturini, assim, ó As surpresas não terminam Hoje eu cheguei aqui, olha o que eu achei Esse trio querido aqui pra quem gosta de gatinhos Vocês não param de inventar, né? Não, sempre alguma coisa nova Quem ama um gatinho, essas almofadas de gatinho, gente São muito, até pra mim, de presente pra quem gosta de gatinho Tem uma pra uma amiga minha, semana passada Ela ficou muito feliz Olha que amor, gente É isso aí Isso e muito mais a gente encontra aqui na estofaria Venturini Que é conhecida pela sua credibilidade, rapidez, comprometimento e qualidade de serviço É verdade Não é, Joice? Falou em estofaria Venturini, não tem dúvida Não, tem dúvida É só ligar ou mandar um whats, uma foto Que a gente deixa aquela controlada Resolvam todos os problemas, não é? E às vezes aquela peça que tá esquecidinha em casa, não é? Isso mesmo E a Venturini deixa ela maravilhosa Mas isso não quer dizer que a estofaria Venturini não trabalha também com aqueles estofados retos Nos poltronas retos, nos poltronas retas Eles conseguem trabalhar o contemporâneo tão bem quanto trabalha o clássico Também Esse copalha Venturini vai para você E 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 esse copalha Venturini vai para você